Música Deus, primeira temporada, segundo episódio Plam, 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 plam Olá pessoal, hoje É, vai ser um dia tão bom, mas foi chato ontem Ontem, a gente nem conseguiu brincar Ontem, ele só ficou mexendo no celular Ai, foi bem chato Mas já já eu vou chamar o meu amigo Tel Vamos chamar agora Tel Vamos brincar Tel 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 Acho que ele já tá vindo, gente Eu acho que ele já tá vindo Oi Tel, bem-vindo de volta Você é muito bem-vindo aqui também Tel Ah, muito obrigado Kiko Kiko, você é tão generoso, mas ontem foi um dia bem chato, nem conseguimos brincar, só fiquei mexendo no celular. É mesmo, foi inteligente. Só que ficou mexendo no celular você, e já era hora do almoço, e você pelo menos aprendeu uma liçãozinha. Não aprendi uma lição, aprendi foi tudo amigo, mas hoje não vim para brincar, não, vim para falar sobre Deus. Você sabe quem é Deus? Deus? Quem é esse? Ah Deus, você nunca ouviu falar adeus, Jesus? Ah, ah. Ah, olha, eu vou falar sobre você, sobre Deus, eu vou trazer minha bíblia e ler um verso que está lá em João 3,16. Tá bom? Tá certo. Vamos ler então esse versículo que você quer ler tanto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho de gênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é tão bom, não é mesmo? Ah, eu sempre vou estar junto a esse Deus tão maravilhoso. Tchau. Tchau.